Depois que o smartphone foi inventado, muitas coisas do dia a dia ficaram mais fáceis. Afinal, o celular consegue fazer coisas que só eram possíveis há um tempo atrás com vários outros aparelhos. Mas com tantas funções práticas, o smartphone pode muitas vezes ficar pesado, ficar lento e travar. Claro que alguns aparelhos têm um hardware super poderoso e não passam por esses problemas. Mas se o seu aparelho fica lento ou trava, esse vídeo é para você. Para acabar com esses problemas, você precisa fazer uma limpeza geral no seu telefone, excluir aplicativos e arquivos desnecessários. Existem programas que limpam o celular, esvaziam a memória e apagam itens inúteis. Mas você também pode fazer esse processo sem precisar instalar nada no telefone. Mas antes de esvaziar o seu celular, você deve fazer um backup, ou seja, uma cópia de todos os seus arquivos, para caso de você apagar algum arquivo por acidente. Então, eu vou dar dicas do que você pode fazer para limpar o seu telefone manualmente. Vamos lá! De quantos contatos você realmente precisa no seu telefone? Vá até a sua lista de contatos e veja com quem você não conversa mais. Aí você apaga os dados, você exclui o número. Pronto! Saia também de todas as conversas em grupo que você não participa mais e exclua seu histórico de bate-papo. Eu não vou fazer isso aqui porque todos os grupos que tem aqui, eu participo deles. Então, não tem como eu sair de nenhum. Mas para você fazer isso, é muito simples. Se você não souber como fazer, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo ensinando para vocês como sair do grupo, como excluir os históricos de bate-papo. Veja quais aplicativos você não usa mais e desinstale, pois isso faz com que seu celular fique mais produtivo. Porque muitas pessoas, às vezes, não usam mais determinado aplicativo, mas não lembra de desinstalar. E ao fazer isso, esse aplicativo fica lá ocupando espaço, ocupando memória e o cache no aparelho. A parte mais trabalhosa é examinar a memória interna do celular e o cartão de memória, se você tiver. Na memória, ficam as imagens, as músicas, as fotos, as capturas de tela e os vídeos que provavelmente você só viu ou usou uma vez e depois esqueceu. É importante você olhar a memória interna do seu aparelho com frequência e excluir tudo aquilo que for desnecessário. Pronto! Um celular limpo é quase um celular novo, né gente? Então, não se esqueça de fazer essas dicas regularmente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal para me ajudar a trazer mais vídeos como esse para vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus